A doutrina espírita já salvou a minha vida várias vezes. De modo que eu me sinto muito honrado em ser um instrumento do conteúdo consolador e esclarecedor da doutrina espírita, sabendo e tendo juízo de que não mereço e de que nada desse conteúdo parte de mim mesmo, que sou o primeiro beneficiário. Mas, quem tanto recebe, quem tanto é ajudado pelo Espiritismo, não pode cruzar os braços e deixar de divulgar o remédio que toma. Então, me sinto parafraseando o irmão Jacó no livro Voltei como alguém que vem aqui, um doente, compartilhar o remédio. Com muita alegria, porque se me cura, tenho certeza que pode curar a muitos. Então, direciono todo o carinho aqui recebido para aqueles que, do mundo espiritual, dirigem o movimento espírita, tornando possível que, nesses tempos, possamos recompor os nossos destinos, reconstruir o nosso futuro espiritual com as luzes abençoadas da doutrina espírita. quando a dor nos visita, o nosso coração se desfaz de todas as superficialidades acumuladas ao longo de séculos. A dor, essa mestra sábia e serena, tem o poder de chamar a nossa atenção, a nossa atenção espiritual para os aspectos essenciais da nossa existência. e, à medida que passamos por provações e expiações, e, à medida que ombreamos corações que enfrentam expiações e provas, corações ligados aos nossos, surge em todos nós um anseio profundo por simplicidade, por conceitos simples, objetivos, singelos, e que, em função da sua singeleza e simplicidade, possuem uma força incomensurável. Falamos isso porque o tema de hoje gira em torno do Evangelho. E, hoje, depois de ver e experimentar muitas dores, se alguém nos perguntasse qual é a mensagem central do Evangelho, se alguém nos pedisse para resumir o Evangelho numa simples e singela frase, nós diríamos o Evangelho é o anúncio do Reino de Deus. Essa é a mensagem central do Evangelho. Mas, esse conceito precisa ser compreendido. e é no capítulo 3 do livro Boa Nova que nós encontramos particularmente a definição mais simples e mais profunda do que vem a ser o Reino de Deus. É Jesus na conversa com Hanã que, quem diz, o Reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. Nós sabemos o que é uma obra. Estamos aqui nos servindo de uma estrutura maravilhosa, de um prédio bonito, organizado, que com certeza foi construído, planejado e executado com muita inteligência, com muita dedicação, com muitos recursos, com empenho, mas, sobretudo, em função de um sonho, de uma aspiração, de um pioneirismo daqueles que o idealizaram. Uma obra requer dedicação, amor, nenhuma obra se ergue, se sustenta, sem que corações se liguem a ela, desde a concepção até o seu desenvolvimento e manutenção. Acontece que essa obra que Jesus veio nos avisar, nos alertar, não é uma obra humana. o Evangelho vem nos apresentar Deus na figura de um pai, de alguém que educa e ama. Portanto, há uma obra educativa que se processa em nossos espíritos perenemente, sobretudo, até atingirmos a pureza e a perfeição espiritual. Uma obra educativa. Obra educativa que não cessa quando nascemos nem quando morremos, porque é uma obra que perpassa as nossas várias existências. Nós estamos em um processo educativo. é da vontade do Criador que a nossa ascensão espiritual se dê com o nosso livre arbítrio. Portanto, nada é imposto. E o primeiro trabalho educativo em nossos corações é o de saber escolher. Saber escolher. porque a escolha de hoje se transforma em destino de amanhã. Da mesma maneira que a escolha de ontem chega até nós hoje como determinismo. Aquelas circunstâncias que nós vivemos hoje que não podem ser alteradas são na verdade a condensação do nosso livre arbítrio exercido ontem. Ontem nós escolhemos. Hoje nós recebemos o resultado das escolhas feitas. aprendemos então na doutrina espírita que a maior obra educativa do espiritismo é de nos ensinar a escolher. Escolher. E só escolhe bem quem é capaz de selecionar, quem é capaz de avaliar, distinguir o que é bom do que é ruim, o que é proveitoso do que não é proveitoso, do que é real e do que é ilusório. Outra grande obra educativa que se processa em nós é a construção de nobres sentimentos. o que define o Espírito superior é a qualidade dos seus sentimentos, sentimentos, daqueles valores espirituais que estão arraigados no seu espírito. Não podemos perder isso de vista. É então uma escultura, é como se o nosso coração fosse tocado, às vezes pela dor, mas com um propósito, adquirirmos formosura espiritual, aperfeiçoamento dos sentimentos. Esse é um ponto fundamental. Essa mensagem do reino de Deus como uma construção divina é o foco do Evangelho. O Evangelho então fala de comunhão com Deus. Isso é importante. É importante termos isso em vista. Porque quando nós nos concentramos nisso, percebemos que todo trabalho exterior, ele é consequência de algo que foi feito dentro. A obra Voltei do Irmão Jacó deixou isso bem claro. Irmão Jacó foi diretor da federativa, um homem dado à atividade empresarial e à atividade espírita, um realizador. trator, na verdade, um trator, um pioneiro. No entanto, regressa ao mundo espiritual, olha tudo o que fez fora, mas, quando volta o olhar para dentro, vê que construiu pouco. Vê que construiu pouco. e esse é hoje o maior desafio da humanidade, porque está se tornando cada vez mais possível a realização de fatos exteriores. Com os recursos da internet, alguém hoje, do interior da sua casa acessa o planeta inteiro. Então, as fronteiras se dissolveram. O alcance de tudo que se faz é inimaginável. Se nós examinamos a vida dos pioneiros, Manuel da Nóbrega, Anchieta, pioneiros aqui nessas terras, pioneiros do espiritismo, veremos que a ação deles se circunscreveu a duas mil, três mil pessoas. Hoje, um jovem possui milhões de seguidores em um canal. No entanto, nunca foi tão alta a taxa de suicídio. Nunca se consumiu tanto antidepressivo como antes. Milhões e milhões de pessoas só conseguem dormir com auxílio de remédio. E, não há uma família que não esteja vivendo algum processo de dor, de provação e de expiação. isso nos chama atenção para um aspecto interior da nossa evolução. Você pode realizar muito fora, mas, se não construir por dentro, talvez a obra sofra por deficiência nos alicerces, nos fundamentos. e para o trabalhador espírita, para aquele que se envolve no movimento espírita, a preocupação com os alicerces deve ser prioritária. Prioritária. E, é nesse sentido que os espíritos têm advertido a família espírita da necessidade de união e unificação. E, é sobre essas palavras que nós vamos refletir um pouco esta noite. Mas, comecemos por alguns pontos essenciais, essenciais. E, nós encontramos esses pontos numa oração feita por Emmanuel e ditada a Francisco Cândido Xavier. Essa prece recebeu o nome de oração nossa. Oração nossa. Emmanuel diz assim, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. orar sem esquecer o trabalho. Porque, com a oração, nós ligamos o wi-fi. Estabelecemos a conexão com as esferas superiores. Mas, é no trabalho que Deus se manifesta. através do trabalho no bem, o Criador se expressa em nossas vidas. De modo que, estamos enfatizando isso, na tentativa de entender que o primeiro beneficiário do trabalho espírita somos nós. É o primeiro. O trabalhador espírita, ele não vem trabalhar para alguém. Eu não estou aqui fazendo um trabalho em benefício de alguém. O primeiro beneficiário desse trabalho sou eu. porque através desse trabalho Deus me cura, me educa, Deus se expressa na minha vida através do trabalho. Toda vez que eu venho e assumo a tribuna, eu venho na atitude de um devedor, não de um credor, de um devedor. Venho aqui como alguém que está retribuindo, retribuindo. Ensina-nos a servir, perdão, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem? dar sem olhar a quem? Porque esse é um vício milenar, milenar. Todos os seres humanos são generosos, todos, até aqueles que se encontram presos nas garras da criminalidade são generosos. São generosos. Basta observar a generosidade que os praticantes de um crime têm com seus comparsas. por isso que chama crime organizado. Então, o que que isso nos revela? Durante séculos, a nossa generosidade é centralizada naqueles que pensam como nós. Nós somos extremamente generosos com aqueles que se identificam conosco. O desafio é ser generoso com o diferente, com aqueles que não se alinham conosco. Ensina-nos a servir sem perguntar até quando. Servir sem perguntar até quando. Porque a nossa concepção de serviço é uma concepção de tarefa. nós imaginamos assim, o serviço no bem é uma tarefa, então ele tem início, meio e fim. Não. Os Espíritos superiores nos ensinam que servir é um estado de espírito. Não acaba. Não pode acabar. Então, quem está mergulhado no Evangelho sabe que servir é um estado de alma. Então, ele não pergunta até quando. Porque ele não quer sair desse estado de espírito. O estado de servir. Isso é importante. E, durante muitas encarnações, nós fomos viciados no ato de sermos servidos. sermos servidos. Que é muito bom. É muito bom. Mas, não pode concentrar só nisso. Então, muitas vezes, encontramos ou nós mesmos complicamos o movimento espírita e o trabalho espírita na nossa ânsia de ser servido. De sermos servidos. esquecendo-nos de servir. Sem perguntar até quando. Ensina-nos a sofrer sem magoar seja a quem for. Eu acredito que a coisa mais difícil não é sofrer. É sofrer sem levar uns três com a gente. No mínimo. Porque nós sofremos e no misto de revolta, inconformação, mágoa e rancor, nós sofremos, mas carregamos uns cinco, dez. quando não retribuímos o sofrimento. Então, esse tipo de sofrimento não é aquele que educa o espírito. O desafio é sofrer sem magoar. Sofrer sem magoar. eu me recordo de uma conversa tida com Arnaldo Rocha, que conviveu muitos anos com Chico, ele estava andando com ele e ele contando que certa vez estava conversando com Chico e ele expôs para o Chico uma situação muito delicada que ele vivia no trabalho dele, que estava trazendo muito sofrimento para ele e o Chico, aquele hábito de andar com o braço dado, aí diz que o Chico parou, olhou chamava ele de Naldinho, oh Naldinho, eu estou tão feliz, feliz com a minha desgraça? Não, é que você bateu tanto e agora você está só apanhando. Aquele jeito mineiro do Chico de falar as coisas assim com simplicidade. Graças a Deus agora você só está apanhando, porque antes você só batia. A gente precisa sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade. Esse é um desafio. Esse é um desafio, porque geralmente na terra e no movimento espírita, quando a pessoa progride intelectualmente, moralmente, ela fica um pouquinho vaidosa, só um pouquinho. E um pouquinho, é um pouco, porque o espírito é evangelizado, ele é mais, um pouquinho presunçoso. Então, o desafio é progredir sem perder a simplicidade. sem perder a simplicidade. E o maior exemplo desse, essa cena me emociona, quando eu leio o diálogo entre Jesus e Pilatos. Ele, o governador do planeta, Pilatos, o governador da Judéia. Eu te pergunto, cadê a Judéia? Cadê Roma? Acabou. Acabou. Mas, a governadoria espiritual do orbe continua desde a formação do planeta. No entanto, nós não vemos Jesus menosprezando o cargo e a posição de Pilatos. Pelo contrário, ele diz assim, nenhum poder teria sobre mim se não te fosse concedido pelo alvo. O Espírito que governa o orbe não perdeu a simplicidade. Esse é um desafio. Então, você vai estudar, vai se aprimorar, vai aprender, vai ficar bom naquela tarefa, vai se tornar competente, mas não pode perder a simplicidade. Ensina-nos a semear o bem sem pensar nos resultados. Isso é difícil. Por quê? Porque os resultados são do Criador. A lavoura não é nossa. A lavoura não é nossa. eu me recordo de um livrinho que chegou nas minhas mãos do Leonardo Boff com Lelupi em que ele narra um caso extraordinário com Francisco de Assis. Francisco de Assis foi visitar a Clara, já estava no final da vida dele. E ele estava triste. Estava triste por quê? Porque a obra que ele havia inaugurado não seguia mais os rumos que ele imaginava que era o correto. Os franciscanos estavam perdendo a simplicidade. E ele se preocupou, se angustiou com aquilo e foi visitar a Clara. E mulher, você sabe como é que mulher tem uma percepção danada. Então, ele chegou lá com aquela cara de gato de botas triste, preocupado, a Clara olhou, falou assim, pois é, pai, eu chamava ele de pai, né? Pois é, pai Francisco, eu vejo que você é uma pessoa muito apegada aos bens. Aí, até os franciscanos levantaram e falaram, não é possível, se ele é apegado, então, apegado com uma matéria. Até o Francisco de Assis arregalou os olhos. A pegada aqui, não tem nada. E ficou aquele perplexidade, né? Ela falou assim, pai Francisco, você se desapegou de todos os bens materiais, mas tem um apego ainda que te prende ao mundo. Ele falou, qual? qual? O apego à obra. A obra é do Cristo, a obra não lhe pertence. Aí, ele soltou aquele sorriso, porque aquelas palavras dela tiraram toneladas das costas dele. Ele entendeu que a seara não é nossa. A seara não é nossa. Nós somos convidados a dar nossa colaboração e um dia nós vamos ser convidados a sair. Percebe? Então, um dia ser convidado a fazer a palestra, outro dia vai chegar e falar, meu filho, agora para. Agora, você vem para o mundo espiritual e para de falar. e você tem que ir. Por quê? Porque nós não somos os donos da seara. Então, devemos aprender a semear sem pensar nos resultados, sem expectativas exageradas de resultado. Não que nós não devamos planejar os resultados das nossas ações, dos nossos trabalhos. Não é isso? Mas, não ficar apegado a... Ah, não está dando resultado. Esse trabalho não está dando resultado. Ensina-nos a desculpar sem condições. Desculpar sem estabelecer condições. Desculpar e ponto final. Ensina-nos a marchar para a frente sem contar os obstáculos. sem contar os obstáculos. Porque o trabalho espírita é assim. Você começa, é uma alegria. Parece festa. Aí, com o tempo, vai encontrando a sua turma, vai encontrando aqueles que você não tratou bem nas existências anteriores. Vai surgindo um obstáculo ali, um obstáculo ali, nós vamos perdendo a alegria de servir. A alegria de marchar. Por quê? Porque nos tornamos contabilizadores de obstáculos. Esse é um desafio. Esse é um desafio. Se você parar agora e ficar somando todas as dificuldades que você já viveu, você vai querer desencarnar agora. Então, chega um momento na vida que a gente precisa aprender a contabilizar bênçãos. Contabilizar bênçãos e esquecer obstáculos. Esquecer obstáculos. Porque os obstáculos são professores rudes e bravos. Mas, eles nos ensinam. Nos ensinam. E, se você superou um obstáculo, tenha certeza, hoje você é maior do que era antes. Você cresceu. Ensina-nos a ver sem malícia. Ver sem malícia. Discernimento não é o tamanho da malícia que você tem. Porque tem gente que você coloca um lençol para ela de um quilômetro quadrado e ele enxerga um ponto de um milímetro no lençol e fala é, mas tem um pontinho de um milímetro sujo. É desesperador. Desesperador. Porque isso reflete uma postura emocional do Espírito. Por isso que a obra do Evangelho no coração é desafiador. É desafiador. Se nós fizermos a opção de ter um olhar malicioso, você só vai enxergar a maldade. Só vai enxergar a segunda intenção. Só vai enxergar isso. acontece que a encarnação é uma máquina de lavar. É uma máquina de lavar. Você coloca a roupa suja lá, a sujeira fica, mas a roupa vem, limpa. Então, você tem que tomar uma decisão. Você vai concentrar na sujeira ou na roupa? se você optar por concentrar na sujeira, você não vai conseguir se relacionar com ninguém. É o caso daquela senhora, olha que coisa bonita isso, André Luiz estava em nosso lar, porque esse é o caso do trabalhador espírita. André Luiz estava em nosso lar, e ele já ficou um pouquinho magoado, ele não falou, mas ele ficou, porque ele era médico. Colocaram ele para ser ajudante de enfermagem, então ele já ficou, não é? Poxa vida, eu tenho tanto a contribuir, não é assim que a gente faz? Nossa, mas eu tenho tanto a contribuir para o espiritismo, será que ninguém está percebendo o meu valor, não é? E aí ele marcou uma conversa com Clarence, é engraçado, como que a gente fantasia o sentimento da gente? Sabe por quê? A gente não consegue dar nome para o sentimento, então a gente fantasia, não, eu estou vendo aqui um problema na minha inserção no trabalho, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você estava idoso mesmo, o que é que é o problema? Fala, você queria estar com uma tarefa maior, é isso? A gente não consegue fazer isso, porque precisa camuflar, e foi conversar com Clarence, mas o Clarence, ministro de nosso lar, muito sábio, falou assim, eu atendo de dois em dois, isso é ótimo, aí senta o André Luiz e uma senhora, aí primeiro a senhora, e o André Luiz, o André Luiz, está ouvindo, né? Ela falou, pois é, ministro, eu não estou me dando bem, lá no setor que você me colocou, e falou, mas irmão, olha só, eu te coloquei no primeiro setor, você falou que não estava adaptada ao trabalho, aí nós te mudamos de setor, aí você falou que a tarefa era muito difícil, que não sei o quê, nós te passamos para um outro setor, aí você falou que as pessoas eram muito difíceis, entendeu? Te passamos para um outro setor, e agora você está vindo dizendo que está inadaptada, então eu tenho uma sugestão, um lugar que você vai se adaptar bem, o campo de repouso, então você vai ficar sozinha, olha só, só você com você, repousando, então, o André Luiz ouviu isso, já falou, nossa, agora, complicou, porque eu ia reclamar do trabalho, o André Luiz já acertou na cadeira, né, e você, meu irmão André, qual é? Não, estou bem, está tudo, vinha aqui saber o que eu posso cooperar no trabalho, desconversou, desconversou, depois ele foi esclarecido, ele era médico aqui na Terra, mas não tinha conhecimento suficiente para ser médico no mundo espiritual, ele foi esclarecido, mas aquilo mudou a atitude dele, então, é isso aqui, ver sem malícia, ensina-nos a escutar sem corromper os assuntos, sem corromper, esse hoje é o maior desafio do planeta Terra. Por quê? Porque você pega o seu celular aí, em dez segundos, em dez segundos, você tem informação do planeta inteiro. Você sabe o que que o presidente lá da Coreia do Norte vai jantar agora? Já está todo mundo sabendo que ele vai cruzar a fronteira a pé, está todo mundo sabendo qual que é o shampoo que o Trump usa, da amizade dele com o presidente da França, sabemos de tudo. Então, a nossa capacidade da fofoca ampliou muito. Porque antes era, não era assim? Antes, antes quando não tinha internet, não tinha nada, você morava aqui em Santos, você saber algum assunto de Guarujá, tinha que vir alguém, aí vinha alguém, sabe o que aconteceu lá em Guarujá? Não! O que aconteceu? Sabe a fulana filha da Maria? Fulana filha da Maria. Então, a fofoca demorava. Ela tinha um tempo para propagar. Agora, é em tempo real. e nós temos que aprender a escutar sem corromper. Sem corromper os assuntos. Olha, aconteceu isso? Eu não sei de tudo. Eu não sei de tudo. Quando alguém te conta algo, ele está contando uma versão. Você não sabe a história completa. você não sabe. Então, essa capacidade de ouvir sem corromper os assuntos é tornar-se alguém que paralisa a propagação do mal. Paralisa. Desafiador. Desafiador. Porque muitas casas espíritas, muitos setores do movimento espírita estão sofrendo. Por quê? Porque os assuntos são corrompidos pelos trabalhadores. Então, você está numa atividade aqui, é dito uma coisa, aquilo é distorcido, 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 distorcido. Quando você vê, a casa espírita inteira está em pé de guerra. aí, gente, mas qual que é o problema? Não, não foi isso que eu disse. Não! O assunto foi todo corrompido. na família isso não acontece. Família, então, ensina-nos a falar sem ferir. a falar sem ferir. Sem ferir. Eu acho isso aqui o maior desafio de um encarnado. Por quê? Porque nós aprendemos que falar a verdade é machucar. Está assimilado. Então, você fala assim, eu vou falar umas verdades para o fulano. Não, você não vai falar a verdade, você vai feri-lo. Porque ninguém fala a verdade quando está nervoso. Não é verdade. Se você está nervoso e vai falar a verdade, junto com a verdade, vai vir tanto de desejo de ferir, de machucar. Porque quem quer falar só a verdade, fala a verdade como um bálsamo. Como um bálsamo. A pessoa cheia falou, não, amigo, olha, eu acho que isso não está correto. Pensa, vamos pensar aqui. Isso, isso, e fala, nossa, você tem razão. Então, nós temos que aprender a entender, a entender quais são os propósitos que estão por trás das nossas atitudes. Porque nós responderemos não pela casca das nossas atitudes, mas pelos propósitos reais, porque eles estão gravados em nós. Estão gravados, não tem, não tem jeito. Quando o Espírito desencarna e os amigos espirituais examinam o perispírito dele, eles sabem qual que é o sentimento que estava por trás quando ele falou determinada coisa. Os Espíritos sabem qual que é o sentimento. Ele falou isso aqui para machucar. Então, aí, não é o que você falou, é o sentimento que você tinha, é o propósito. Ensina-nos a falar sem ferir. Ensina-nos a compreender o próximo sem exigir entendimento. E, aqui, eu vou dizer uma coisa. aqui é que a gente aprende o quanto é difícil ser espírita. Porque, quanto mais tempo você tem de espiritismo, mais entendimento da vida. Então, isso significa que você vai compreender mais do que ser compreendido. Você não vai ser compreendido na proporção que você é capaz de compreender. Isso que a gente tem uma tendência de querer equilíbrio. Não, eu compreendo, mas eu quero ser compreendido. Mas, não tem jeito. muitas vezes a pessoa não tem alcance para te compreender. Ela não vai entender. Não vai entender. É quando você determina para um filho, uma criança, agora, você vai fazer isso. a elixir, você não gosta de mim, você é um péssimo pai, agora eu estou ouvindo isso, né? Já está na pré-adolescência, então, assim, eu já deixei de ser o herói, né? É um péssimo pai, né? Mas, a gente sabe que eu vou aguardar que, na idade dele, ele compreenda. Não vai compreender. Eu estou pedindo demais. Eu estou pedindo demais. Só que a gente tem um hábito, nós, encarnados, temos um hábito de achar que idade física é sinônimo de maturidade. Idade física, idade física é quanto tempo seu corpo físico está na Terra. Só isso. Só isso. Então, nós podemos ter um corpo físico que já está um tempão na Terra e o Espírito que está ali é infantil. E você pode ter um corpo físico novinho e o Espírito está ali. Ó! Compreender sem exigir entendimento. a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. A dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Sem cobrar taxas de reconhecimento. que esse aqui é o pagamento mais caro que existe. Nós temos companheiros espíritas que são generosos, generosos, eles fazem muito, mas o que eles cobram de reconhecimento é um preço altíssimo. ele cobra não é nem 10%, é 35%, 47%. Ele faz uma atividade mas tem que ter assim, o mundo tem que parar para reconhecê-lo. altas taxas de reconhecimento e a Emmanuel diz assim, Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos de paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. isso aqui é ótimo, você pega família, por exemplo, pega qualquer família, aí você vai ouvir o pai da família, e qual que é o problema do lar? Ah, a esposa, ele é assim, tem o filho, tem não sei o que, aí você pega o filho, e lá na sua casa? Ah, é o papai, né? pai, minha mãe, minha irmã, aí chama a esposa, ah, os meninos, marido, nunca é a gente, nunca. Nós não temos percepção do quão difícil é nos aturar. nós não temos percepção, porque todo mundo acha que é uma pessoa fácil de conviver. Mas, gente, mas eu sou tão fácil de conviver. eu convivo comigo desde que eu fui criado por Deus, nunca tive problema, eu sou tão fácil de conviver, mas não é, não é. Nós todos trazemos dificuldades que implicam um peso para as pessoas que nos amam. é difícil. Nós criamos um tanto de problema e as pessoas que nos amam de verdade, elas passam por cima disso. mas, no momento de nós termos paciência com a dificuldade do outro, a gente não tem. Esse é um grande problema do trabalhador espírita. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Gente, todo mundo deve estar se perguntando, assim, mas o tema não era união e unificação espírita? Mas, eu estou falando aqui de todas as coisas que impedem a união dos espíritas. Tudo isso que nós estamos lendo aqui é o que impede a unificação do movimento espírita. Por quê? Porque, num movimento espírita, nós fazemos coisas com os outros que, em hipótese nenhuma, a gente gostaria que o outro fizesse com a gente. É importante pensar nisso. É importante pensar nisso. Então, vou dar alguns exemplos. postagem em Facebook. Tem gente que escreve coisa que ele jamais seria capaz de ouvir. Ele não admitiria ouvir o que ele escreveu. Mas, ele escreve. Por quê? Porque ferir o outro não dói na gente. E, a lição do Evangelho é não faça ao outro o que você não quer que façam com você. Isso é muito sério. Então, nós encontramos, às vezes, dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, dentro das instituições, condutas espíritas, fazendo coisas que, se fizessem com ele, dava boletim de ocorrência. Ele ia para a delegacia. Porque, ele não admite que seja feito com ele, mas, faz com o outro. isso é muito sério. Porque, aí, nós estamos voltando ao pré-Evangelho. Pré-Evangelho. O Cristo não espera de nós perfeição. Então, você tropeça mesmo. Aí, você fala, nossa, vou falar, você desculpa, eu fiz. Agora, o que o Cristo não espera é você se orgulhar dos seus erros. Fiz mesmo, feri. Jesus olha espantado, fala, o que é isso? Esse é meu seguidor? Falei mesmo, xinguei a mãe, tirei ele. Imagina, gente. Então, é preciso estar atento para isso. Está muito atento para isso. Porque, essas ações nos revelam, conhece-se a árvore pelo seu fruto. Pelo seu fruto. Então, como que nós vamos falar de união dos Espíritas e unificação do movimento espírita se nós achamos normal certas condutas que Jesus ia ficar arrepiado? Por exemplo, alguém já viu no Evangelho, se vi, por favor, me mostre. Onde está o versículo? Jesus falando mal de Judas? Jesus? Alguém já viu no Evangelho Jesus expulsando Judas? Agora, alguém já viu no Evangelho Jesus ficando surpreendido porque Judas traiu? Nossa, me traiu, eu não sabia. Não, não tem, ele sabia. olhou para junto e falou, o que vai me trair é esse aqui que vai comer comigo. Pegou a mão dele, pôs no comer junto, falei, é esse aqui que vai me trair. E o Pedro falou, mas não é possível, e você vai me negar. Aí, todo mundo, a ceia já ficou um silêncio. O primeiro a manifestar foi a ajuda, Pedro, depois todo mundo já abaixou a cabeça, ficou em silêncio, nossa, vou comer quieto, porque se começar a falar tudo o que ele sabe, não vai sobrar colégio apostólico. Não é? Agora, o mais impressionante é Jesus permanecer ali sabendo que todos iam falhar. Isso é surpreendente. Porque isso é uma crença divina no potencial de regeneração do ser humano. Potencial de regeneração. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Hoje, agora e sempre. Então, na nossa tentativa, né, de dizer as coisas com a palavra simples, de um jeito assim, mineiro, meio caboclo, né, diga assim, você só começa a fazer oração de verdade quando você tem DR com Deus. Porque, enquanto você não tem DR com Deus, sua oração ainda está formal. Tem gente que dirige a Deus assim, excelentíssimo Senhor Deus, venho dirigir-me a Vossa Excelência, tem momentos que você fala assim, eu não estou te entendendo, não estou te compreendendo, pai, deve estar havendo alguma confusão, aí, algum problema, eu queria pelo menos que o Senhor me esclarecesse. E aí, você começa a interagir, porque a coisa mais difícil que existe é cumprir o designio de Deus. É a coisa mais difícil. Jesus olhou para Simão e falou para ele assim, crê, eu te levarei aonde não queiras ir. Porque é bom demais você ir para onde você quer, não é? Não, agora eu quero ir para cá. Ai, Deus, e agora? Agora eu vou para cá. Aí, Deus vem cá e fala, agora você vai para lá, mas para lá eu não quero, mas é para lá que você vai. Não, mas eu não quero ficar aqui, mas é aqui que eu quero você. Então, nós, é interessante isso, gente, que o Espírito, ele sai do estudo sistematizado da doutrina, é bonito ver. Ele senta, né, aí vê os mais entusiasmados, Deus é inteligência suprema, suprema, inteligência suprema significa o quê? Não tem ninguém mais inteligente do que Deus, nem você. Não é? É suprema. Inteligência suprema, aí vão os atributos da divindade, soberanamente justos, porque não tem ninguém mais justo do que Deus. Nossa, não tem ninguém mais bondoso do que Deus, nem minha mãe, nem sua mãe. Deus é mais bondoso do que a sua mãe. Não é? E aí a gente estuda os atributos. E aí surge uma circunstância, você fala, eu quero ir pra cá. E aí Deus fala, pra cá não, vai ser pra cá. Você fala assim, não é tão inteligente. Você não fala, mas você sente. Você saiu do estudo sistematizado, aí você começa a olhar pra aquela questão número um, falar assim, tá difícil de aceitar. aceitar essa inteligência suprema. Tô achando que tem hora que Deus dá umas bobeadas. Pelo menos comigo, ele tá pisando na bola. Entende? é difícil aceitar um, aceitar, nem compreender, porque você não consegue compreender. Às vezes você não consegue compreender. Não consegue compreender. Tem situações que nós vivemos, você só vai compreender quando você chegar no mundo espiritual. Você não vai compreender. você vai passar por elas, elas vão acontecer. Depois, aquilo vai ficar até leve, porque o tempo cura tudo. Aí alguém te pergunta, mas você tá magoado? Não, já não tô mais magoado, já superei. Mas você entendeu? Não entendeu, não entendi não. Hoje eu não entendi nada. Estou completamente sem entender. Mas eu aceitei. Eu aceitei. Aceitei. Aceitei que os desígnios divinos se manifestam nas menores circunstâncias da nossa existência. nas menores circunstâncias. E Deus é tão sutil que você tem que ficar muito atento pra perceber que foi Ele. Pra perceber que foi Ele. Senão você confunde. Ah, não. Deus nem viu. vão acontecendo num tempo de uma maneira surpreendente. As coisas se encaixam. É tão natural. A ação de Deus acontece numa naturalidade porque Ele não aparece. Como diz Humberto de Campos, Deus não concorre com a vaidade das criaturas humanas. não concorre? Então, Deus nunca vai disputar o holofote com você. Você sempre vai brilhar e Ele se esconder. E Ele se esconder. Nesses termos aqui, aí tem união dos Espíritas. porque a união é simples. Ninguém precisa concordar pra ser unido. Sabe por quê? Senão não existiria nenhum casamento na Terra. Existiria? Não. Você não precisa concordar pra ser unido. pra ser unido. Basta você estar disposto a ceder algumas vezes. É assim que se dá a união. Porque nós estabelecemos uma condição pra união que é assim. O que você pensa? Aí eu penso assim, ah, então nós não podemos unir porque eu penso diferente de você. então você vai abandonar seu filho de cinco anos porque ele não pensa como você? Pensa, olha o que que nós estamos dizendo. Olha o que que nós estamos dizendo. E hoje a gente assiste o movimento espírita se fraturando em facções. Por quê? que todos querem concordância. Isso não é união. União não é isso. União é quando você diz assim, eu estou com você e discordo de você. Estamos juntos, mas não concordam. Isso aqui é o bonito, gente. Estamos juntos, mas não concordamos. Nesse ponto, nesse ponto a gente não concorda. Qual o problema? estamos juntos. Então, a primeira fantasia que nós precisamos tirar é essa. A primeira. Segunda fantasia que impede a união. Expectativas falsas de perfeição. Se você esperar para fazer o evento perfeito, nunca você vai fazer. Nunca. Porque seres humanos imperfeitos não realizam obras perfeitas. então, nós temos que entender como caminhando agora para o fim que eu vou sentar ali e vou falar assim, essa palestra podia ser melhor. Graças a Deus. Porque se eu tivesse a pretensão de vir aqui fazer a melhor palestra, eu nunca faria. nunca faria. O importante é cooperar, é realizar. União não pede não pede perfeição e nem pede concordância. Segundo, unificação não é uniforme. Uniforme. não é isso. Não é a casa espírita tal dá o passe desse jeito. Então, agora, todas as casas do Brasil vão ter que dar o passe igual, porque é unificação. Não, isso não é unificação. Isso não é unificação. Unificação é compreensão dos propósitos, daquilo que é a essência que nos conecta. A essência que nos conecta. E, por isso, nós voltamos ao início da fala. O propósito fundamental do Evangelho é uma construção dentro do seu coração. Nisso, todos nós, espíritas, estamos de acordo. E, isso já é o suficiente para estarmos unificados. Porque, eu sei que nós vamos construir instituições, nós vamos realizar eventos, nós vamos nos reunir, vamos nos confraternizar, mas, nós todos só estamos aqui com um propósito, aperfeiçoar o nosso espírito, aperfeiçoar o nosso coração. Meus amigos, que Jesus possa inspirar os trabalhadores e as instituições dessa região de São Paulo. possa abençoar o coração de cada um que está aqui presente e possa iluminar o nosso entendimento para que nós, espíritas, possamos permitir que o Cristo opere na Seara na Seara que é dele, que é a obra da renovação da Terra. Muito obrigado pela presença de todos, que nós todos saímos daqui confortados e com uma vontade imensa de cooperar sem exigir. Muito obrigado. Aplausos